Gente, bom Você que tem um computador E você quer colocar o Windows 10, o Windows 8 E você quer decidir colocar os dois No teu computador Quer colocar o 10 e quer colocar o 8 também, né? É assim que eu faço aqui Desse jeito, eu uso o 8 Porque é mais rápido pra trabalhar, pra fazer vídeo É bem mais rápido, eu gosto Eu pessoalmente, eu gosto mais do 8 do que o 10 E eu uso o 10 pra jogar Só pra jogar, porque pra outra coisa eu não uso E é assim, é a minha opinião, né? Eu não sei a de vocês Mas você vai aprender a colocar o Windows 8 e o Windows 10 No teu computador Quando você ligar o teu computador Você vai decidir em qual Windows você vai querer entrar Se é o 10 ou se é o 8 Certo? Vamos lá então? Pra não conversar muito Tá certo? Vamos lá Ah sim, eu esqueci A primeira coisa que tem que fazer é você comprar Vê se você compra um HD E vende muito no Mercado Livre Esses HD de notebook, tá? De 200GB De... Compra de 500 Melhor Tá? E compra também um Kaser Tá? Kaser Isso aqui é 30 reais Pela internet E esse aqui você compra por aí Técnico de informática tem Tá? Por aí Ou então pela internet SSD Você pode comprar Tem SSD vagabundo Toma cuidado, viu? Então vamos lá Vamos ver como é que a gente Primeiro Nós vamos particionar o disco Particionar o que eu falo É dividir o disco Tá? No caso Esse aqui é 500 Eu vou dividir em 3 Porque Duas partições Eu vou usar Um pra cada Windows Um Windows 8 E o outro no Windows É... 10 E a terceira partição É pros meus documentos Minhas coisas particulares Tudo Eu coloco tudo ali Então vamos ver como é Que primeira coisa você tem que fazer É particionar o disco Pra depois instalar o Windows E eu vou dividir essa aula Em duas vezes, tá? Duas vezes Vamos lá Primeira aula Nós vamos ver aqui no gráfico Vou mostrar aqui Como é que você vai Particionar o HD Não esqueça de comprar um Kaser Vende no Mercado Livre Por aí E coloca o HD dentro É simples E liga no USB Do teu computador Tá? Então vamos lá Bom gente Tá aqui Vamos iniciar Eu estou aqui no Windows 8 É... Nós vamos dividir agora O... Primeiro eu vou aqui No... No meus arquivos Eu já vejo aqui No... No Explorer Que o meu disco C Tá aqui, ó Esse é meu disco C Mas esse HD Ele já tem duas partições Tem um D E tem um F É bom que ele tenha Pra você entender Como é que nós vamos excluir ele Esse D E o F É o HD Que eu coloquei no USB Agora Tá? O HD externo Tá? É um HD de... Como eu havia dito a vocês É... Ele tá num Kaser É um HD de notebook Bom, nós vamos aprender agora Particionar ele Dividir ele em dois Formatar ele Que vai ser automático E... Em cada... Formatação Cada partição A gente vai colocar um tipo de Windows Windows 8 ou Windows 10 Vamos lá então Bom, já vimos que tem... Tem duas partições Ó, o D e o F O C Você nunca mexe nesse C O C é o teu computador Tá bom? Vamos lá Vamos começar Como eu estou no Windows 8 O Windows 10 também tem a... Ó, o Windows 8 você vai aqui Clica na bandeirinha E vai aqui nessa lupa De pesquisar Clica aí nele E... Você vai escrever Ferramentas Ferramentas Administrativas Lá está, ó Já apareceu Ferramentas Administrativas Você clica nele Abrindo essa caixa Você vai procurar É... Gerenciamento do computador Você vai ver aqui desse lado direito Não do lado esquerdo Do direito Gerenciamento do computador Que seria, ó Vou achar Gerenciamento Ele está em ordem alfabética aqui Tá? Não tem erro Gerenciamento do computador Aí você vai aqui, ó Gerenciamento do computador Clica nele duas vezes Vai abrir outra caixa Vai abrir outra caixa Abrindo esta caixa Você vai ver do lado esquerdo Agora do lado esquerdo Aí você... Gerenciamento do computador Gerenciamento de disco Gerenciamento de disco Você clica nele Ele fica... Ele carrega as informações Tá aí Tá aí Tá? Quando aparecer essa caixa Nós vamos aqui Expandir ele, né? O C Como eu havia dito pra vocês Não mexa nele Tá? Não mexa no C Nós vamos mexer no D E no F Como esse HD já deve ter besteira dentro Tá? Já deve ter alguma coisa Você vai aqui, ó Primeiro no D Ou no E Tanto faz Clica com o botão direito Excluir volume Essa é uma partição Ativa desse disco Todos os dados na partição Serão perdidos Tem certeza que a DGZ Excluir essa partição? Sim A gente vai botar um novo Windows nele Windows 8 Windows 10, né? Então vamos excluir ele por enquanto Excluir Pronto Agora ficou o F Vai no F Botão direito Excluir volume A exclusão Apagará todos os dados Desse volume A mesma coisa Então Clica em sim Pronto Você tá vendo Que É Não restou mais nada No disco 2 Né? Ó Só tá escrito aqui, ó 298 Que ele é de 300 GB Não alocado Bom, agora nós vamos criar a nossa partição Pela terceira vez eu vou avisar Não É perigoso esse programa, viu gente? Não mexa aqui nessa Num C, tá bom? A gente vai mexer no outro No disco 2 Tá escrito aqui, ó Disco 2 Você agora vai com o botão direito em cima dele Novo volume simples Novo volume simples Avançar Ó Você vê que o tamanho do HD já tá aqui em cima Está do espaço em disco máximo 305 GB Tá? Você vai Como você vai dividir em 3 Ou em 2 que seja Vamos dividir em 3 logo, né? Não Vou dividir em 2 porque É É Windows É É pra Windows, né? Então A gente vai É Podemos dividir em 3 Vamos dividir em 3, então 300 dividido por 3 dá quanto? Dá 100, né? Como é 105 É 3 vezes 5 Você coloca 100 Usa 6 números 6 É Números, tá, gente? 100 100 mil Tá escrito ali Tá? É 6 5 É 5 0 O número 1 e 5 0 Aí tem 100 GB, tá? Aí Vamos em avançar Ele pergunta aqui, ó Atribuir a seguinte letra na unidade D Tá certo Deixa do jeito que tá D Avança Vamos colocar Deixa assim Ntfs Deixa padrão Deixa aqui Formatar este volume Com as seguintes configurações Deixa do jeitinho que tá Agora onde tá escrito o novo volume? Você pode colocar Vou colocar Como eu vou colocar o Windows 8 nele Eu já vou escrever o Windows 8 Pronto Executar uma formatação rápida Deixa ele assim E avança E avança Conclui Ele vai formatar Demora um pouquinho Acho que menos 10 segundos 20 segundos Pronto Tá aí, ó Já conseguimos fazer Uma partição Ó Tá lá, ó O Windows 8 Tem 97 GB Pro Windows 8 O Windows 8 Não precisa de tanto Então O Windows 8 é 20 GB Então Quer dizer Vai sobrar aí 80 Tá Ainda vai sobrar 80 Como nós estamos aprendendo Né Agora Vamos pro lado direito Ainda sobra 200 Lembra que nós pegamos 100 Agora 200 Aí você vai com o botão direito Novo Simples Novamente Em cima dele Avançar Ó Já tem 200 Então O Windows 10 É 45 GB Por aí Ou 60 GB No máximo Tá É Tem o Windows 10 aí Que é Que é Bem pouco Viu gente Que é o Windows 10 Lite Ele parece que é só 8 GB Mas vamos colocar 100 Continuando 100 GB E vamos em avançar E vamos em avançar Avançar Ali tá escrito Deixa do mesmo jeito Que o outro tava NTFS Padrão E ali tá escrito Rótulo do volume Como eu vou colocar o Windows 10 nele E vou logo escrever Windows 10 Avançar Avançar Concluir Então ele já vai Ó Já tá particionando Já tá pegando Mais 100 GB E colocando Na letra F Pronto Tá aí Se eu indo Pra direita Sobrou mais 102 GB Né Esse 102 GB Nós vamos usar Pra colocarmos Nossos documentos Né Documentos Que você precisa Ele vai ser feito Exatamente Pra Pra você Pessoalmente Então você faz A mesma coisa Que os outros Botão direito Novo volume Simples Avançar Aqui tá escrito Espaço em disco Máximo 105 Que era o que restava dele Então deixa do jeitinho Que tá Como é o último A gente deixa do jeito Que tá Tá Em avançar É Ah é Tem que botar o nome Tudo bem A gente vai em avançar Atribuir a seguinte letra Na unidade G Avançar Agora sim Chegou o volume Aí você coloca Documentos pessoais Você Documentos Pessoais Pronto Você fez Outra divisão Pra Você colocar Os seus documentos Pessoais Só pra É Nessa partição Né Então ele vai ser Atribuído Com uma outra letra Então concluir Espera um pouquinho E ele vai terminar Ó Terminou Pronto Tá Tá Tudo dividido Tá vendo Ó Tudo dividido Ó Disco 2 É Windows 8 no D Windows F Aliás Windows 10 no F E documentos pessoais No G Pronto E de forma alguma Você nunca mexa Aqui no C Pronto Acabou Simples Agora é o seguinte A gente vai Fazer pra segunda Aula Tá Pra terminarmos É Essa aula Entendeu Que essa é a primeira parte Agora nós vamos colocar a segunda parte Tá bom gente É simples Já terminamos de fazer Agora só fecha a caixa E aí morreu Maria Prear Certo No caso do Windows 10 Nós fizemos essa operação No Windows 8 No Windows 10 é fácil também É a mesma coisa Tá gente Aqui na barra de tarefa Do Windows 10 Logo aqui Próximo da bandeira Aqui da Microsoft Aqui bem do lado esquerdo Tem uma caixa grande Tá De escrever texto Tá Se não tiver essa caixa grande Tem uma lupa Tá bom Aí você escreve Ferramentas Administrativas Tá bom Agora nós vamos pra outra Parte Que é a parte 2 Peace Tchau Tchau Obrigado.